Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. É galera, depois dessa última fase do golpe que deram aí na política brasileira, todo mundo que participou ali foi recompensado. Principalmente nessa última fase que era salvar o presidente pela segunda vez. Então muita gente ganhou cargo, muita gente se deu bem na vida, muita gente ganhou emendas parlamentares, muita gente vai ser agradecida no futuro aí nas próximas eleições. Alguns foram recompensados mais que outros. É o caso do Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados. Do nada o cara ganhou uma viagem para o exterior. Ainda levou suas parceiras ainda, os mais chegados. Se liga na mensagem aqui. Bom, o Maia e o seu secto de seguidores fiéis ganharam uma viagem para o exterior. Foram nove dias. Diz o Rodrigo Maia que foi convidado pelas autoridades locais. Ele começou essa viagem por Israel. E aí eu já começo a pensar que, pô, o que o Rodrigo Maia ganhou uma viagem para Israel? O que tem em Israel? Judeus? É, tem também outras coisas, né? Algumas lojas, se é que você me entende. E o Rodrigo Maia, acredito eu, que tenha ido visitar os seus mestres. Pedir algum tipo de orientação. Grau 33 pira nessa hora, né? Lá é a cúpula do poder das lojas, cara. Ali naquela parte da Europa ali é onde estão os caras mais influentes. Os mestres e mais mestres. Os caras que estão acima do grau 33. Então se você tem algum objetivo obscuro aí, né? Lá na frente, tipo ser presidente do Brasil e tal. Você tem que pedir permissão para esses caras aí, mano. E ele foi lá, né? Como quem não quer nada. Viagem oficial. Trazer benefício para o Brasil, lógico. Ocorre, galera, que é o seguinte. Esses deputados, senadores, vereadores, né? Governador, prefeito. Esses caras aí, eles sempre estão nessas viagens muito loucas aí. Eles sempre ganham. Eles sempre estão se beneficiando desses esquemas aí. Eles falam aquele argumento que eu acabei de apontar. Não, a gente foi convidado para uma viagem oficial. É para trazer benefício para a nação. É uma parceria com tal país. Vamos conhecer as autoridades e tal. Coisa do tipo assim. E sempre viajar e nunca deu nada. Ninguém não gosta de se preocupar com essa porra aí. Você vê o Dória aí. O Dória está no mundo inteiro. Menos aqui em São Paulo, onde ele deveria ser prefeito. E ninguém se preocupa com que dinheiro que ele está viajando. Se é no seu jatinho particular. Quem é que está bancando. Se ele não está aqui em São Paulo trabalhando. Como é que ele está recebendo. Ninguém se preocupa. Todo mundo viaja lá com dinheiro público. Essa é a pegada. Só que deu algum problema lá. Porque pegou mal. Pegou mal porque a mídia foi lá investigar essa viagem do nada do presidente da Câmara. Logo depois da votação que salvou o Temer. E chegaram à conclusão que, pô, momento de crise no Brasil. O cara está tirando 4 reais do salário mínimo do povo. Porque está achando que é muito. E de repente os caras estão viajando para o exterior. E levam os assessores. E levam as esposas. Que porra é essa? Em média aí fizeram as contas. Parece que é 90 mil reais a diária de cada um que viajou. Como o Jeromal e a mídia divulgou. E a opinião pública ficou meio assim. Principalmente a opinião pública que gosta de saber de política. Que está se envolvendo muito nesse meio. Está vendo o naipe dos bandidos que vão tentar se eleger o ano que vem. Pô, para os caras eles acharam isso um absurdo. A mídia não devia ter divulgado. Nem começaram um monte de mimimi. Não, que não é bem isso. Porque na visão deles eles até falaram. Não, a gente nem pegou o dinheiro. A gente não vai devolver. Se liga essas palavras aqui. Agora, de 9 dias nós tratamos de também das 5 diárias, não é? É, mas eu estou falando que eu estou abrindo mão de 4 diárias. Eu abri mão, acho que é para economizar, para ajudar o país. Não, eu falei para o meu jornalista. Ô filho, eu estou incomunicado. Ah, mas vamos perguntar. Respondo. Depois no final da viagem eu vejo o que eu faço. E ele não desligou o celular após a gravação da entrevista. O aparelho captou o áudio. Em outro momento, o deputado PMDBista também se queixa da pressão que eles estão sofrendo por causa da informação de que Rodrigo Maia abriu mão das diárias. Agora, o Rodrigo tem que falar o seguinte. Não é que ele está devolvendo. Ele não vai receber. Porque se você vai devolver, aí coloca a gente em uma saia justa do cão. Percebeu? Malandrão, deixou o celular ligado durante a entrevista e falando aí as groselhas de sempre. Então ele acha que foi errado a mídia divulgar que eles iam viajar. Eles acham que a questão de como ele tem que enganar e manipular a opinião pública é não dizer que vão devolver o dinheiro, porque devolver é feio. Você assume que está fazendo algo errado, que foi um erro cometido. E eles vão simplesmente abrir mão de algumas diárias. porque eles tinham direito a cinco dias pelo governo federal e eles vão pegar mais quatro para completar os nove, fazer o circuito das lojas ali na região e vão pagar do próprio bolso. Dinheiro para isso esses caras têm. Principalmente depois agora da votação do Temer. Mas eles não gostam de gastar o próprio dinheiro. Enquanto puder mamar do esquema ali, eles estão mamando. Então tudo que eles puder, eles não vão abrir mão. Talvez vão abrir mão nesse caso aqui, porque a mídia gerou uma imagem muito negativa e eles estão querendo fazer imagem positiva para se eleger o ano que vem. Então eles ficam todos doidinhos, cara. Você viu que no jeito que ele falou ali, que é um absurdo alguém se incomodar dos caras estarem gastando com viagem para o exterior. Eu não entendo, cara. Eu não entendo como é que a gente ainda aceita esse tipo de gente governando o país. E o pior, esses caras se elegem outro ano ainda. É inapreditável. Que é o Cidadão X?